Opa! Uma das skins mais cobiçada entre os players de Free Fire, sem sombra de dúvidas, é a calça angelical. Ao decorrer do tempo, a Karen ainda lançou novas aparências pra essa skin. Antigamente, existia apenas a angelical azul, que na minha opinião, é a mais linda de todas. O tempo depois, veio a vermelha, depois a branca, a amarela, e em outros servidores tem a verde. Bom, depois desse contexto todo, eu quero muito pegar a angelical azul. Recentemente ela voltou pro game aí, né? Vou tentar pegar ela na minha outra conta, que eu chamo de Contumioide. Então, se eu não estiver pedindo muito, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Eu quero muito pegar 200k de inscritos, e com a ajuda de vocês eu consigo fácil. Enfim, Zé da Manga, vamos pro vídeo, é nóis. Cara, seguinte, eu entrei aqui no PC porque eu esqueci de recarregar diamantes. É, tem que colocar diamante pra tentar pegar calça, né cara? Bom, eu não tenho sorte nesse tipo de evento, então não vou gastar muito. Vou colocar aqui, ó mano, é, sei lá, tipo, mil diamantes, 44, não, esse daqui ó, mil diamantes. Tá suave esse daqui pra mim. Já tô efeturando um pagamento aqui, via QR Code, né? Pela Codoshop, calma aí, pronto. O negócio já caiu aqui instantaneamente, ó. Olha aí, ó. 1.444 diamantes, mano. Se não vem a Angelical com esse tanto de dia, mano, esquece. Família, eu entrei aqui, nossos diamantes já tá na conta. E agora, né, é a hora que a gente vai tentar pegar a Angelical, cara. Só tem muito azar com esse tipo de evento aqui, ó, calma aí. Esse evento aqui, mano, nossa, não vai com a minha cara. Eu vou tá girando de 5 tentativas, 39 diamantes. Então eu vou clicar aqui, ó. Calma aí, cliquei. Vou dar uma girada e bora lá pra ver que a gente consegue, cara, ó. E bem do lado, hein, mano, da Angelical. Peguei duas bolinhas brancas. Peguei, mano. Vou girar novamente aqui. Eu não tenho nenhuma sorte com esse evento, como eu já falei. Olha isso, meu Deus. Pra pegar os dois punhos que vieram nesse evento, eu gastei 300 reais em cada punho, mano. Na moral. Ó, veio uma bola branca de novo. Nossa, ficou bem perto da Angelical, hein, mano. Mais suave. Vou tentar novamente aqui, ó. Bora ver, né? Não deu certo. Também não deu certo. Tá caindo em arma agora, rapaziada. Com azar dessa vez. Calma aí. Tentar novamente. Vamos lá, vamos lá. Ah, mano. Perto de uma emonte do Buia, velho. Será que... Ih, caramba. Será? 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 Ah, foi o emonte. Tá muito confiante dessa vez. E ó, que tem pessoas que tem muita sorte. Isso é louco. Já vi gente ganhando com um giro apenas. Girava aqui e tinha nove diamantes. Girava e ganhava calça Angelical. Mano, uma pessoa dessa nem é humano, tá ligado? Pode jogar na Mega Sena, que a chance de ganhar é grande, cara. Isso é louco. Mas bora lá. Vou dar mais um giro aqui, ó. Ganhou uma famas aqui. Véi, eu vou ficar triste, cara. Eu não vou conseguir pegar. Vai vindo, rapaziada. Ó, vou dar outro giro aqui. Esse evento nunca vai com a minha cara, rapaziada. Nunca, mano. Tipo, desde o tempo que eu queria pegar o punho, tá ligado? Eu sempre tenho que gastar aqui. Ó, até já lutou a mochila aqui. Calma aí, rapaziada. Deixa eu selecionar tudo e conseguir algum giro grátis. Pra esse Angelical vim pra mim, eu vou ter que recarregar umas três vezes de quarenta e quatro reais. E eu não tô afim de gastar mais dinheiro, não, mano. Sempre assim, vê, na minha conta. A minha conta, tipo, eu só consigo pegar alguma coisa nesse evento se eu gastar trezentos reais. É sempre assim, cara. E eu já tô com seis cintos de rima. E eu não vou gastar nada, não, rapaziada. Eu vou jogar assim, né? Girir aqui de novo. Ah, só vai cair em arma, rapaziada. Não dá, cara. Esse evento aqui é complicado, mano. Mais uma vez. Caiu no escar agora. Mano, estou sentindo as minhas forças indo embora. De novo essa fama, cara. Meu Deus. Ai, é que tem condição, não. Vou dar mais um giro aqui, ó. Calma aí. Vamos ver o que é que é agora. De novo? Meu Deus. Não, não, rapaziada. Esquece. Esquece, esquece. Essa fama aqui me ama, cara. Eu vou deslotar a mochila aqui. Calma aí. Consegui trinta e uma de tentativas. Se não vir agora, eu tô ferrado, cara. Eu só tô com cento e noventa e setimas, mano. Eu estou ferrado. Me ferrei, meus amigos e amigas. É. É, eu vou ter que gastar. Eu vou gastar nove diamante aqui, mano. Será que eu pego de nove? Não pego nada. Ah, tá que eu pego. Mano, só vem essa bola branca aqui, tá ligado? Mas, pô. Ah, o que eu queria? Angelicalzinha. Pode ser até feminina, cara. Não, não vai vir, rapaziada. Não dá. Esse evento aqui não vai com a minha cara, tá ligado? Tipo, nunca foi. Ó, mais uma vez. Último giro. Eu aqui nada, nada, rapaziada. Né, parece que a gente zerou o saldo. E não conseguimos a tonalhada angelical. Bom, pelo menos eu tenho outra conta, né, que eu comprei recentemente. Que eu até postei o vídeo pra vocês esses dias aí. E, né, pelo menos nela tem angelical azul. E também tem amarela. E, pelo menos isso, né, cara, de bom. Mano, a galera ainda acha que eu vou gastar 300, 200 reais, tipo, pra pegar uma angelical. Se eu nem sei se eu vou pegar, né. É mais fácil eu comprar uma conta de 130 reais, que já tem angelical, igual eu comprei. Essa aqui foi 150, e já tem 3 angelicals, tá ligado? Tipo, 150 reais. Tu acha que eu ia conseguir pegar 3 angelical? Ia nunca, né? Bom, família, tô com 18 diamantes aqui. Vamos ver se eu consigo pegar. Já pensou? Conseguiria pegar rapidinho, mano. Vamos ver, vou tentar aqui. Calma aí. 9 diamantes. Ó, peguei, hein? Peguei nada, mano. Não dá, rapaziada. Não dá. Ó isso. Só vem arma pra mim. Eu não tenho sorte com esse evento. Tem outros eventos que é mais legal, tá ligado? Mas esse não dá. Bom, entrei um x1 aqui. Tô meio triste, né, mano? Pra não conseguir pegar. Mas tranquilo. Ó, nosso cara, paradão. Errei o tiro ainda. Pita, dá uma bala nele aqui, família. Aí. Oxe, por que o cara tá parado? Também não tô entendendo isso aí. Me contem nos comentários aí, família. Se você conseguiu pegar ação angelical. Ou você tentou, pelo menos. E fala aí sobre a dificuldade. Você acha que é fácil pegar ou é difícil pegar? Ou eu que sou azarado. Eu não tenho sorte com esse evento. Bom, eu tô no PC aqui, ó. Já deu um capa no cara. Tô jogando no PC esses dias aí, tá? Nossa, contou dois capas aqui, mano. Deu um meter roxadão aqui. Tenta dar uma bala, mano. Será que vou de M10 ou de Umb? M10, mano. M10 é mais bonitinho. Nossa, eu pinei muito. Nossa, eu pinei de novo, cara. Eita, tô errando muito. Aí, cara. Agora grudou, hein? Tô melhorando um pouco no PC, mas ainda não tô essas coisas, tá? Ó, tô agindo ouvir outro round aqui. Nossa, não pegou essa bala. Calma aí. Aí, matei o cara porque ele agachou do nada ali, rapaziada. Também não entendi nada. Enfim, família. Tentei pegar o Angelical, porém não deu muito certo. Só pra dar um contexto aqui mesmo, tá ligado? É, eu não vou ficar triste não, mano. Tranquilo, porque nessa conta aqui eu tenho o Angelical. Então, dá pra fazer uns clips pra vocês diferentes, né? Pá, mais legalzinho assim, com outras skins variadas. Eu acho que a Garena errou em colocar esse evento aí. Porque, cara, esse daí rouba, tá? Esse evento aí, meu amigo, bicho rouba. E eles acham que, tipo, a tropa do Free Fire é rica, mano. E, mano, a maioria não é rica não, tá ligado? Tô louco. Os caras colocam um evento desse aí, mano. É pra ferrar de vez. Bom, obrigado de coração por você ter assistido esse vídeo aqui. Você é incrivelmente incrível. E é isso aí. Nesse vídeo, eu estava usando calcinha. Tamo junto e fui. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.